Hoje vamos falar de Taesa, uma das empresas mais queridas pelos investidores, pessoa física do Brasil. Uma ação que a gente já indicou aqui na Suno no passado, hoje não temos mais, retiramos da carteira ao longo do ano passado. É uma empresa que atrai muitos investidores por conta dos dividendos, mas ela está caindo 3% hoje. Existe um motivo, eu vou falar aqui o que saiu a respeito da empresa e também vou falar um pouquinho da minha opinião no final. Mas antes eu gostaria de convidar para se inscrever no canal, tá bom? Bom, o que saiu? Saiu uma matéria num site chamado Brasil Journal, um site bastante conhecido de quem é da Faria Lima, do mundo corporativo, investidores em geral, de que a Taesa vai fazer uma oferta de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de reais. É uma empresa que vale mais ou menos uns 12 bi. Então é uma oferta ali que vai representar algo entre 15% e 20%, 10%, 15%, 20%, mais próximo de 15% do valor de mercado da empresa. E a ação estava caindo 3% logo antes de eu gravar aqui esse vídeo, tá? Por que ela está fazendo isso? Bom, vai ocorrer leilões de transmissão, isso aí é um fato bem conhecido, um fato que já está bem mapeado, de mais ou menos 50 bilhões de reais ao longo dos próximos meses. Isso é muito dinheiro, né? O Brasil vai fazer um dos maiores leilões do mundo de infraestrutura de linha de transmissão. E a Taesa é uma empresa líder no segmento, uma empresa que praticamente só faz isso, né? E ela provavelmente vai ter um protagonismo nesse leilão e ela precisa estar capitalizada para entrar nesse leilão. Bom, a Taesa, no quarto trimestre do ano, ela fechou com um endividamento de 3,7 vezes o seu EBITDA, né? A dívida líquida e EBITDA, que é um indicador muito acompanhado. Eu acho que é um indicador para uma empresa com a margem que a Taesa tem, com o grau de previsibilidade que a empresa tem. É um endividamento um pouco acima do que eu gostaria, mas não muito acima, até aí tudo bem. Só que qual que é o desafio? E eu acho que a gestão reconhece isso, né? É uma empresa que paga muitos proventos, né? Os cotistas, os acionistas da empresa, eles ficaram acostumados a receber o nível de proventos. Já tem um nível de endividamento, vamos dizer assim, otimizado. Então, quando ela precisa fazer novos investimentos, se ela vier a fazer, né? Porque são leilões que permitem a empresa crescer. Daí falta caixa, porque a empresa, ela pagou dividendos muito fortes, né? E o trade-off do dividendo, principalmente de uma empresa que é muito capital intensivo, como quase todas as empresas de infraestrutura, é que se você pagar muito, sobra menos para você crescer. Para crescer uma empresa de infraestrutura, como é o caso da Taesa, é necessário mais capital. Os acionistas da Taesa optaram por dividendos ao longo dos últimos anos. Não tem nada de errado nisso, a empresa criou muito valor para os seus acionistas, valorizou muito o patrimônio dos seus acionistas. Por outro lado, ela já tem um endividamento, vamos dizer assim, otimizado. E então, falta recursos para caso ela ganhe os processos de leilão. Ainda não está claro se ela vai ganhar, sim ou não, mas ela precisa estar capitalizada para entrar nesse leilão. E hoje, ela tem uma estrutura de capital que não dá muita folga para ela fazer novos investimentos. Então, é por isso que as ações estão caindo, né? Mais oferta de ações no mercado. Provavelmente, pelo que foi dito na matéria, o controle da empresa vai ser mantido pela CEMIG junto com a ISA. Então, é uma emissão que não vai mudar a estrutura de controle, vai tornar a empresa mais capitalizada para ser competitiva no leilão. Até aí, tudo bem. Bom, vamos lá para a minha opinião, né? Primeiro lugar, os dividendos altos, eles vêm com custo. Qual que foi o custo aqui? Bom, se a empresa quer crescer, ela precisa fazer emissões. Não tem nada de errado nisso. Mas, muitas vezes, o investidor, ele tem dificuldade de compreender isso, né? Assim, por isso que eu sempre falo, não escolha um ativo somente pelo dividend yield, muito menos uma ação. Porque, às vezes, uma empresa está pagando muito dividendo e a outra do mesmo segmento está pagando menos, mas essa que está pagando menos está retendo capital e está investindo em crescimento. Quando a empresa pagar mais dividendo, ela tem menos capital liberado para ela fazer um crescimento. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que o investidor tem que ter em mente. Os leilões, eles vão precisar de dinheiro para quem ganhar, ponto. E hoje, a estrutura de capital, como eu falei, da Taesa, ela não é suficiente para fazer grandes investimentos. Ela vai precisar se capitalizar. Bom, isso é bom, é ruim. Infelizmente, eu acho que ninguém tem a resposta. Por quê? Porque os leilões ainda irão ocorrer no futuro. Ainda que a Taesa seja vitoriosa, nós ainda não sabemos o quanto que vai ser necessário de capital. Se as taxas foram boas ou não, a gente ainda não sabe o nível, vamos dizer assim, competitivo do leilão. Tem leilões que são extremamente competitivos e que quem ganha perde, porque fez mal o negócio. Por outro lado, tem leilões que são muito pouco competitivos e quem ganha, ganha. Eu me lembro de um leilão lá em 2016, que a Alupar ganhou várias licenças e fez excelentes negócios. Então, um leilão, às vezes, é bom, às vezes, é ruim. Ainda não temo visibilidade. Eu acho, conversando com algumas pessoas, que tende a ser um leilão disputado. Acho que o que joga a favor da Taesa é o seu histórico. A empresa sempre soube ser bastante disciplinada ao dar lances. Não só ela, eu diria que a Alupar também. Então, as empresas listadas, geralmente, elas são bastante disciplinadas na sua postura nos leilões. Geralmente, quem é muito agressivo é quem não é do segmento. Muitas vezes, empresas de fora que estão com apetite muito grande. Já teve grupos espanhóis, grupos indianos, grupos chineses, que foram muito agressivos no passado e depois não conseguiram, em alguns casos, até entregar aquilo que eles ganharam nos leilões. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a Taesa tem uma disciplina e isso joga a favor dela. Vamos ver. É muito cedo para ter qualquer opinião, porque não se sabe como vai ser a dinâmica do leilão. Vai ser um leilão mais agressivo, vai ser um leilão menos disputado. Ainda não sabemos como vai ser a postura da Taesa. O que sabemos é que ela, aparentemente, quer estar capitalizada para poder participar. É uma das maiores empresas de transmissão do Brasil. Então, existem sinergias. Às vezes, tem uma linha que é perto de uma operação dela, ela tem uma vantagem competitiva no leilão. Então, é importante que ela esteja capitalizada. Então, minha opinião é que ainda faltam insumos para todo mundo, não só para nós, análise aqui, mas para todo mundo que estiver a fim de investir, para saber se esse dinheiro vai ser um bom negócio ou não. Não sabemos qual vai ser a destinação desse recurso no leilão. Se o leilão for competitivo, vai ser ruim. Se for menos competitivo, pode ser bom. Bom, pessoal, estamos lançando aqui a Suno Mentoria, que é uma oportunidade para quem quer ter uma proximidade maior comigo, com o Barone, com outros analistas da Suno. Vai ter grupo de WhatsApp, vai ter encontros recorrentes, vai ter muito mais coisa, tá bom? Estamos fazendo esse lançamento aqui. A gente nunca fez isso antes, estamos fazendo. Para quem quer ter uma proximidade maior comigo, com o Barone e com os nossos analistas, são vagas super limitadas, tá bom? A gente está lançando aí nos próximos dias. Para quem quiser saber mais detalhes, só clicar aqui, eu vou botar um link abaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um joinha. E a gente se vê nos próximos vídeos.